Música 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 Oi, deixa mijar em paz Mijar? Você tá cagando um parafuso, tá descolchando a merda aí, rapaz, que é isso? Ô, não pode nem mijar em paz mais Ô, pera, pô Mijar, tá mijar, tá bom É, rapaz, cadê todo mundo? Pá, não sei, todo mundo saiu vazado aqui, nem sei onde foram Até o Mastique sumiu também, que tava aqui agora Será que ele falou que tava querendo tomar as pingas, será que ele vai tomar as pingas? Pá, talvez, né, porque a gente tá faltando é comemorar, né, faz tempo que a gente não comemora nada, né É, tem alagrame que a gente ganhou lá, né, do chato Pô, tem um barzinho legal lá, o nome dele é o Tequila lá Lá, lá, lá Vamos lá lá, vamos lá lá, no Tequila lá Vamos lá lá no Tequila lá Tá questão lá? Talvez, né, vai saber Vamos lá Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá É louco, cachoeira Teu carro deixou lá fora, tu guardou? Não sei, eu tô Fora, uau Vamos lá, pera, coa, ó Teu carro não sei onde tá, mas o meu tá ali Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 no Tequila lá Tequila lá, lá, lá Tu sabe onde quer? Porque eu não sei o nome, não sei onde quer Ah, vai, vai reta aí, ó Vai pro esse beco aí Que? É, vai Desce sentido Com a Eclipse Tower Ai E vamos que vamos Cuidado aí, louco Nossa senhora, aparecido, morte Que? É, vai pra direita aí, louco Nossa senhora Isso Aonde agora? Pra direita? Vai, dá por baixo, louco Eu não sei muito bem o que é Eu lembro desse bar, mas não lembro É, é pertinho, é pertinho Vai indo devagar que é por perto Ai Quando você dirige assim Eu lembro de uns caras Os caras que dirigem carro também, sabe? Quem? Os motoristas? Uns motoristas bons Que pegam a Porsche Aê, 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 palou, 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 palou Ah, é aqui? Ah, é aqui, ó Que rápido É, uai Lá, lá, lá Vamos 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 lá Tá no bebê Tá muito bom estacionar esse carro Vamos estacionar melhorzinho Nossa Aê a porta A porta, a porta, a belta Tá bom aí? Dá pra ir? Tá bom Entra em cabeça, não Tá, tá, com a larga Eita, beleza? Como é que tá o movimento? Tá bom Tem umas peteiras chuchuinhas lá, tio, lá dentro Ai Ai, tchuchu Ai, tchuchu Ai, tchuchu Fica a boca seca Vamos tomar até aqui, ó Lá, naquela rua mesmo Oxi Oxi Deixado, caralho É, acontece que você não tá na lista, né, meu Olha aí, se eu não tô na lista, ali, ó Vamos lá, Pernacov Marcou aí, tá, vamos lá Boa, eu vou acelerando, hein? Ah, tem que acelerar, né? Mas com calma aí, louco. Só que a boca tá seca. Nossa, olha. Ai, meu Deus. É um motorista, né, o Pernambuco. Nossa, o... Tequila lá? Nossa, é, o Tequila lá tava fechadão pra nós. Fechadão. A gente... A gente... A gente... A gente devia ter trazido a loira também, né, coitado? Ficou lá. É, né? Ah, nem lembramos também. Mas aí tem barra que tem carne nova lá, né? Ah, rapaz. Aí você falou tudo certo. Aí não pode misturar, né? Panela velha com carne nova, né? É, não. Senão dá... Vai dar problema. Dá nervo. Aí fica mastigando igual chiclete. É, o tempo todo mastigando que nem chiclete. Nossa, aí que foi isso? Quero prozinar a pilha, viado. Ô, motoqueiro, viado. Olha, olha, olha. Olha o outro, viado, parada aí. Quase que eu levo ele junto comigo. Agora vai bater. Aí, Cabu. É, o Cabu. Por isso que tu não conheceu o Cabu, mas tu ia... Ia morrer de rir com ele. Vamos fazer. Eu vou ter que fazer uma missão, hein? Vou ter que fazer a Entente, 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 Entente. Eu, você é um louco. Eu vou deixar a casa seu aqui não, rapaz. Você é louco. Vamos guardar a lista. Sabe que os povo entram louco aqui nessa belada? Vai, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá que eu tô aguardando aqui. Você tem pergunta pro tio aí, então, na lista, tio. Vem, tio. Pode, olha, falou que pode entrar. Ah, beleza, muito obrigado, hein. Muito bem, muito bem. Meio, muito bem. Oh, tem caixa aqui, ó. Tem caixa eletrônica aqui pra tirar o dinheiro e tudo. É, pois é. Você já vem com pouco dinheiro no bolso ali, você já acaba com o dinheiro. É dinheiro, é que você não mandou, né? Gasta tudo já. Oh, olha, o Vanilla Unicorn. Unicorn, não sei não. Isso aqui é show, hein. Eu vou beber primeiro, que tudo. Ai, gata, beleza. E aí, morena. Oh, louco. Isso aqui tem umas grandas mamárias grandes. Ah, ué. Tá com a minha braba, hein. Cabelão, né? Ela tá meia vermelha, tá com vergonha. Pô, deixa eu beber também, rapaz. Vamos encarcar, vamos encarcar. Vamos encarcar o cano. Vamos cair, que ele sai pra lá. E aí, tudo bem? Como é que tu tá? Ai, que eu vou te falar uma coisa, se a minha mãe tivesse um peitão desse... Dá uma bebida aí pra nós. Oh, você podia trabalhar pra nós, né? Mas não lente. Mas não lente. É, lente quente é bom. Olha aqui, você podia trabalhar pra nós lá no nosso barzinho lá. Quando você ganha aqui pra você ficar assim, dançando direto assim. A nossa loira lá, ela não é... Não fica dançando senão, ela é cheia de não sei o que. Fala a gosto. É. Podia pôr as duas lá. Ah, em você, a loira. Esse fisquinho aí, do bom? Quantos anos? Anos. Entendeu, entendeu, entendeu? Ela não é muito te falar, né, Pernacol? Não, ela já levou 20 conto meu aqui, ó. Ah, é um bebê, né? É bem que eu tô com dinheiro hoje. Hoje eu tô patrão. Eita, tem mulher lá na pista, hein? Ufa, ó. Eu não vou lá não, porque esse aqui é proibido pra menor, então eu vou ficar aqui. Oh, tô vendo tudo no viado. Oh, tem um viado... É fora. Tem um unicórnio na minha frente também. Na parede, você não entendeu. Não, eu quero outra. Dá outra. Caralho, dá outra, porra. Oh, Vanille, nós vamos encher a cara aqui hoje. Hoje é o dia. Hoje é o dia de encher a cara, eu quero outra. Pera aqui, moça. Aqui é o menor, é o menor de 18 anos. Não pode ver essas coisas, então... Rolou. Ó, não vai dar não. Não vai rolar não. É lá, vai. Nossa, esse amor tá pelado. O treino tá pelado, rapaz. Sai de trás aí, vai pra lá. Tá louco, tá que ferro? Eu tô vendo também o turbo. Tá meio turbo. Ah, turbo. Oh, lele. Oh, lala. Não, Valinho, esse negócio tá muito bom. Tequila. Eu não enchi a cara. Pelo louco. Oh, não cai não, pera. Não cai não. Não cai não, pera. Engasguei aqui, moça. Cai não, penacol. Cai não. Ó, mais um. Vamos entrar tocando aqui. Mais um. Mais um. Mais um, caralho. Pediu. Caralho. Mais um. Você tá bonita, mais bonita ainda. Agora tô enxergando as duas. Tá ficando mais bonita essa menina, né? Parece que o leite tá crescendo. Não sei o tamanho de leite. Eita. Ó, não quer dar mais uma, não. Nossa, tá falando dentro da minha cabeça. Ah, eu quero mais uma. Eu quero mais uma. Ela não quer me dar. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Televisão ali? Que que é legal atrás da moça? É uma televisão? Procurando mesmo? Olha lá, ó. Ai, que susto, doido. Eu não posso mostrar pra você não, que as crianças não podem ver, tá bom? Nossa. Nossa, eu quero mais uma. Quero mais uma. Quero bebida. Moça, eu não posso mostrar pra você que as crianças não podem ver. Eu acho que eu vou cair aqui, rapaz. O balcão tá balançando. Ah, não. Ela não quer dar. Ô, pera-cova, matar essa mulher. Tudo bem, Pedro, pera-cova. Tá tudo bem. Você tá vendo a parede? Eu tô enxergando na parede o negócio de banco. Ô, me deu mais uma. Eu já ia puxar minha arma aqui já. Botar nesse balcão. Eu tô enxergando o negócio de banco na parede. Banco. Quero mais, eu quero mais. Esse limão vinho. Dá um limão vinho. É o quê? Oi. Que susto, moça. Que negócio é esse? Essas turbinas. Você já pavou a anúncia? Já bate na cara se turbinas. Eu não posso. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô. Ai. Eu não posso mostrar pra você sair com você. Eu tô louco. Porque as coisas que não podem vir, entendeu? Eu tô louco. Depois nós conversamos. Ô, pera-cova. Ah. Tá bem arrumado, pera-cova. Tá parecendo a loira lá do bairro. Ah, rapaz. Tá parecendo, né? Só que ela é mais alta, hein? Eu acho que ela é mais alta. Ele bebeu mais? Ele bebeu mais? Eu já tô saindo da tontura. Deixa eu guardar bebê, vamos embora, moço? Bebe mais aí que eu tô meio tonto ainda. Da mão, guarda-se aí. Minhas bichas, eu tô saindo pra parar a mão. Ô, louco. Tem os meninos aí passando. Nossa, senhor. Vai complicar nessa vida. A gente vem no bar certo, hein? Dá mais um, porque aí eu já entordo, cara. Entendeu? Já dá pra cair. Moço do céu. Eu enxerguei você por quanto é jeito. A barriguinha pequena, peito grande, peito pequeno. Barriga grande, cabeça grande. Eu também tô assim. Tô vendo de tudo aí. Tá mais um, tá bom. Achecer na barriga, tá crescendo o peito, tá crescendo o cabelo. Tá mais um, tá mais um. Ah, cai não, Penacoba. Cai não. É, dá nozinho só mais um dia. Acabar com esse negócio. Cai não, Penacoba. Só mais uma. Só mais uma. A última, a última. É a última, depois da noite. A última da noite, não tem a noite ainda, então é dia, então é a última do dia. Não tem coração, rapaz. Olha a luzinha. Ela não quer dar. E a morte, me chamou de amor, você viu? Ela me chamou de amor, me chamou de amor, rapaz. Eu não tô entendendo esse turno aqui, tá tudo turco. Tá tudo turco agora, tá verdade. Puxa, vamos embora ou vamos pra onde agora? Olha, olha rapaz, olha que é de você. Opa, opa, tô vendo meio turvo aqui. Olha aí, olha, olha atrás de você, cuidado. Não pode mostrar. Ahu, pé. Uh, pé. Vamos sair, vamos, vamos, vamos. Já, 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 já tudo balançando, rapaz. Se eu já me dizer de mão com a gente, eu já me dá mais mão com a gente. Eu não consigo andar de pé, eu com o pé, eu não consigo, eu já balançando tudo. Eu não consigo também andar rápido. Poxa, para de dançar, ela tá me deixando tonto. Ela tá balançando, eu tô, eu tô só acompanhando ali o Vanilla. Eu não consigo, eu não consigo encostar no balcão, o balcão, para. Eu quero mais uma, eu quero mais uma. Ah, eu sei, tá, é, sou, eu vou entrar desse cara. Não, eu quero mais uma. Agora. Agora. Mais um, mais um. Ih, vomitou, vomitou no chão. Ah, não. Como é que faz com os caras desse aí? Eu quero mais, eu quero mais. O cara é o caço agora. O cara é o caço. Ah, Deus, polvo. Ah, eu não sei o que tá esse polvo, não. Tô nem aí. Oh, eu tô com o fim de quebrar aquele aquário. O que você acha? Ah, eu vou dormir. Ai! Ah, eu vou cair. Que que é isso? Eu quero mais uma. Mais uma. Mais uma. Agora. Eu tô falando na minha cabeça, eu vou sentar aqui. Vai, eu quero mais. Eu vou entrar lá dentro pra ver as mulheres. E não podem sentar aqui. Eu quero mais. Você vai, Pernacov. Olha a mulher aí atrás de ti, Pernacov. Meu Deus, que susto, você é um zaião, um narizão, um bocão. Eu dirijo bem. Não! Volta, Pernacov. Volta, que eu tô falando. É, foi. Desceu. Desceu. Imbeceu, o zulego que tá buzinando na minha cabeça. Ah, ajuda aqui, ó, Sandalinho. Agora, que ele é da... É o... É o time cego, rapaz. Ah, porra. Tudo bem, que será aí, o pão? Eu vou entrar aí, o pão, o pão, o desgraçado. Tudo bem, o pão. Cai aqui, ó. Sai, caralho. Essa porta aqui. Porra, caralho. Sai daqui, caralho. Não consigo olhar pra baixo. Ah! Acertei alguém. Acertei alguém. Vamos, 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 se borra. Agora, fudeu, fudeu. Vou deixar... Deixar um presente pro cara ali. Tom. Vamos, vamos, vamos. Caralho, cê é louco. Vamos, vamos, vamos. Seu lá, a polícia tá chegando. A polícia tá me olhando. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Não, só o Cabu, o Cabu não conheceu. Sandalho do Cabu. Vai. Placa. Tem uma placa letinha. Oh, tá tudo tremendo. Tô vendo nada. Não tô vendo nada. Aparei. 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 Não tem nada. Tu caiu de novo. Oh, Penacova, volta aqui. Vai morrer desse jeito. Ah. 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 Deu. Volta. Eu não sei por onde eu tô indo. Tô perdido. Siga aquele táxi. Que táxi? Eu não tô vendo táxi nenhum. Ah, nossa. Não, onde você vai? Sei lá. Cabu. Do outro lugar. Cabu, deixa esse poste. Eu tô tentando. Ah. 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 Cabu. Não devia. Não devia ter bebido. Cabu, você tá parecendo com o Sandalho. Eu sou o Sandalho. Você dirige igual o Cabu. Você nem conhece o Cabu? Eu não conheço o Cabu. Não. E é muito famoso. Ele é famoso. Famoso por dirigir bem. Eu vou criar uma missão. E encontrar o Cabu. Eu tenho que conhecer essa figura. É só procurar o que você gosta. O que você gosta? Olha o hospital aí. Deixa aí. Eu não aguento. Vamos lá pro hospital então. Opa. Não tem idade não. Onde que é o hospital? Ah. Eu não sei. Ah. Nossa. Eu já levei uma fraca. Acho o boteco aí pra nós. Opa. A pessoa. Ah. Eu tô nem aí pras pessoas não. Tô nem aí. Opa. O prédio tá aceso. A luz do prédio lá. Azei lá. É aqui. O hospital. Vou entrar. Vou entrar no hospital. Ah. Entra lá dentro. Meu Deus. É, não deu certo, não deu certo, não deu muito certo não, não deu muito certo não. Que jeito de dirigir? Acabou! Agora vai Uber, vai Uber! Pode ir para frente, você vai estar me achando caritas de Uber? Vai Uber! Meu Deus, como é que eu faço para dirigir isso aqui? É! Ah, meu carro está tudo destruído! Abre a porta, filho! Vem! Nossa, vou perder meu carro de novo de jeito. Acho que vou ter que me livrar desse carro de novo, hein? Marca aí o GPS! Vai, pera-cova! Vai, pera-cova! O GPS? Vai, pera-cova! Onde você vai, Marca aí? Pera aí, pera aí, é mais certo, vai chamar um táxi. Você vai destruir meu carro de novo, Marca aí? Não! Não! Oh! 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 Vou cair! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu... Eu vou chamar um táxi! Não! A gente tem que comprar mais cerveja agora! Já que a gente não pode beber no bar! É! Porque eu matei o... Opa! Pode falar que a gordinha está passando! Você é roupa! Você é roupa! Oi, gordinha! Oi, gordinha! Oi, gordinha! Sai, Luiz! Sai aqui, ó! Beleza, cara! Beleza, cê tá bom! Vamos tomar! Dá uma galinha!